Outra lição, a presença da avareza na vida de alguém desqualifica a pessoa para o episcopado, ou seja, não pode existir pastor avarento, vocês conhecem algum, por isso que a gente não vê, é por isso que a gente quase não vê, vocês conhecem algum pastor avarento, a gente quase não vê, por quê? Porque a Bíblia proíbe, olha 1 Timóteo 3, 2 e 3, gente é assustador, é assustador como há pastores avarentos, avarentos assim, de passarem mal, de tanto que querem dinheiro, só falam disso o tempo todo, é a vida deles, quer dizer, o sermão deles é sobre isso, a igreja deles existe para isso, dinheiro, 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 o tempo todo, só isso. E isso, a Bíblia proíbe que o pastor seja assim, 1 Timóteo 3, 2 e 3, 1 Timóteo 3, 2 e 3, Interessante, eu conheci um diretor financeiro de uma grande editora evangélica do Brasil, e esse homem, por causa da sua posição como diretor financeiro, ele faz reuniões com esses pastores conhecidos, por quê? Porque esses pastores conhecidos realizam grandes eventos, grandes eventos, e juntam ali milhares de pessoas, esses pastores da mídia, e o que acontece então? Essa editora tem que montar os seus estandes de livro nesses eventos, então essas editoras chegam, por exemplo, editora Vida Nova, editora Mundo Cristão, editora Peregrino, enfim, coloca lá seu estande e fala para o dono do evento, diz assim, olha, nós vendemos os livros aqui, e um percentual do que nós vendemos vai para você, então, para a sua igreja, para o seu evento, então é vantajoso para você ter o nosso estande aqui, quanto mais nós vendermos, é bom para a sua igreja, é bom para o seu evento, enfim, é assim. Irmãos, ele falou para mim, que entre esses pastores famosos aí, tem um, que eu não vou falar o nome, porque está filmando, se não falaram, tem um, que nessa hora, na hora que vai discutir os percentuais, irmãos, ele falou, Marcos, ele vira um bicho, ele vira um animal, ele parece um leão enjaulado, ele fica louco, louco, ele quer tudo, 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 tudo para ele, nós dizemos, mas nós não podemos dar 100% para você, a editora precisa ter uma margem de lucro, ele, 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 ele falou, pastor, ele fica desfigurado, desfigurado, ele fica louco, não dá para conversar com ele, não dá, ele fica furioso, furioso, ele perde a noção, ele perde, ele perde a compostura, ele fica desfigurado, você tem que, só você venda esse homem na sala com a gente, ele fica louco, quando toca nesse ponto do dinheiro, e olha o que diz o texto ali, olha o que diz o texto, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, por que o bispo não pode ser avarento? Por quê? O bispo, o bispo, ele lida com questões materiais da igreja, não lida? Ele lida, o bispo tem acesso a patrimônio, aqui na nossa igreja, graças a Deus, nós temos um sistema em que eu não tenho acesso a nada do dinheiro da igreja, porque o tesoureiro cuida de tudo e tem uma equipe que cuida de tudo, mas, eu como presidente da igreja, a conta corrente da igreja está no meu nome, eu estou como responsável pela conta corrente da igreja, está lá, eu e o tesoureiro, e isso porque o estatuto diz que eu sou presidente da igreja, se eu sou presidente, eu tenho que eu assinar lá, a conta está lá, a conta corrente da igreja, tem lá o meu nome do tesoureiro da igreja, eu não posso fazer nada sozinho, sempre com ele, mas já pensou se eu e o Altair resolvemos dar um golpe? Pensou se eu sou um homem avarento e me torno alguém que ama o dinheiro mais do que a Deus? Eu e o Altair? Não, posso entrar num conluio com ele e falar, rapaz, está tudo na nossa mão, está tudo na nossa mão, e aí você? Vamos armar um esquema aí. Vamos armar um esquema, nós dois aí. Nós não somos do PT, mas a gente pode ter um. Então isso na modernidade. No passado, os pastores também tinham isso. Lembrem que quando foi levantado, quando foi levantada uma oferta para os cristãos de Jerusalém, os apóstolos levaram a oferta até Jerusalém e entregaram para quem? Para os pastores. O texto de Atos diz que foi para os pastores que eles entregaram, porque os pastores iam fazer a distribuição. E se eles fossem avarentos? O que eles iam fazer? Poderam desviar para o seu benefício próprio ou para os seus mais próximos ali. Então, por isso, o pastor não pode ter essa marca. Ele não pode ser alguém apegado desse jeito ao dinheiro, porque a pessoa apegada assim, ela pode sacrificar certos valores éticos. Isso pode acontecer com ela. É terrível isso. É terrível isso. E aí, por isso, o pastor não pode ter essa marca.